Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Hostubi. No vídeo de hoje eu vou testando para você como instalar o Elementor Pro no WordPress na hospedagem do IP Hotel. Mas antes, já deixa o like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, para instalar o Elementor Pro é bem simples. A primeira coisa que vamos fazer é acessar o painel administrador do WordPress que instalamos dentro da nossa hospedagem e já dentro do painel do WordPress nós vamos vir aqui na esquerda, no menu lateral e vamos na aba de plugins. Em seguida, na página de plugins, nós vamos aqui em cima no botão escrito adicionar novo. Agora é aqui nessa página de adicionar novo que nós vamos estar subindo e instalando o Elementor Pro. E para fazer isso, o Elementor Pro é um plugin prago, então ele é um plugin adicional do Elementor. E para você poder utilizar ele, você precisa comprar. Então, você pode comprar direto no site do Elementor ou comprar numa revenda que normalmente é mais barato. Então, é só procurar o Elementor Pro barato aí na internet que você vai achar diversas revendas que são oficiais. Então, você vai baixar o plugin original, porém vai poder comprar mais barato. Então, eu já estou aqui com o plugin. Após você fazer a compra, você vai poder fazer o download desse arquivo, o Elementor Pro. E nós, então, vamos estar fazendo a instalação dele. Para isso, você já precisa estar com o Elementor instalado. Então, se eu pesquisar aqui por plugins Elementor, vai aparecer que o Elementor Website Builder já está ativo. Então, você precisa estar instalado. E após já ter o Elementor instalado, você vai vir aqui em cima em enviar plugin. E aqui, nós vamos estar podendo subir o nosso arquivo. Então, basta escolher arquivo. Então, clicar em escolher arquivo. E ir na pasta onde está o arquivo que você baixou após comprar. Então, eu vou selecionar arquivo e clicar em abrir. Após fazer isso agora, o arquivo já foi selecionado. E por fim, basta clicar no botão instalar agora. Prontinho. Agora, basta aguardar que o plugin está sendo instalado. Então, prontinho. Agora, a instalação do plugin já concluiu. E basta você clicar aqui em ativar plugin. Feito isso, agora o Elementor Pro já está instalado. Então, aqui aparece o plugin do Elementor. E o plugin do Elementor Pro com as funções. Então, se a gente acessar aqui, por exemplo, páginas, adicionar novo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome qualquer, apenas exemplo. E eu posso fazer isso. Eu vou clicar aqui em editar com o Elementor. Agora, todas as funções do Pro, aqui na aba Pro, já estão ativas. Então, por exemplo, eu posso adicionar uma estrutura. E agora, adicionar qualquer coisa do Pro, como, por exemplo, posts, que eu posso configurar. E eu posso fazer tudo que o Pro, ele permite. Então, agora o Pro, ele realmente dá vários acessos a várias ferramentas mais avançadas. E você pode estar tudo colocando aqui corretamente com o plugin do Elementor Pro já adicionado. Você também pode utilizar a importação. Então, se você vier aqui em Templates, tem vários templates aqui com o logo Pro. Que após ativar o plugin do Pro, você já pode estar utilizando corretamente nos modelos. Então, é isso. Nesse vídeo você aprendeu como instalar o Elementor Pro no WordPress. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!